E essa é pra relembrar os velhos tempos do sucesso Vivi a primeira vez, fiquei emocionado Me encandeei em seus olhos, por eles fui dominado Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou E o coração confirmou, vou ficar apaixonado Por ela fiquei amado e ela ficou também Chegou a me esclarecer, lhe amo mais que ninguém Começou nossa novela, fiquei logo ao lado dela Então declarei a ela, é você que eu quero bem Nunca gostei de alguém, como eu gosto de você Não posso ficar ausente um instante sem te ver Seus dentes da cor de giz me fazem muito feliz Você parece a atriz mais bonita da TV Uma hora sem você é um ano de saudade Se vou dormir, falta o sono, vou comer, falta a vontade Quando você se ausenta, a saudade me acormenta É você quem alimenta a minha felicidade Essa é a pura verdade, minha verdadeira flor Eu passo noites pensando no seu corpo, sendo dor A sua beleza é tanta, o seu olhar me encanta A voz que sai da garganta só lhe chama, meu amor Teu sorriso encantador elimina o meu fracasso Me alegro quando te vejo, me animo quando te abraço Você é minha querida, minha joia preferida Passo sem tudo na vida, mas sem você eu não passo Você sacudiu o laço, lançou o meu coração O passarinho do amor caiu em meu alçapão Juntou-se a água com a sede, o amado com a rede Como a tinta onde a parede, Deus fez a nossa união A grande admiração que eu lhe tenho é sem fim Você representa as flores que percam no meu jardim A mais linda do buquê, eu só escolhi porque Se eu nasci para você, você nasceu para mim A mais linda do buquê, eu só escolhi porque Se eu nasci só para você, você nasceu para mim E aí galera do YouTube, se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha E se inscrever no canal para acompanhar os vídeos futuros Estúdio 7 é 10! E aí E aí